Fui, gola! Fui pé! Ok! Vem cá Flippé! Aqui? Olha que perto! wid also ver Oi Lidia, mãe. Oi Lidia. Olha lá, olha lá. Olha a roupa. Olha o que faz. Flipem. Flipem. É aquilo, pai. Ia ser hilário. A gente acaba de esperar e não é assim que ia ver neguinho. Não, não. Não. Oi. Oi, meu bebê, que é isso? Ai, meu bebê, que é isso? Você viu, mãe? Você conseguiu pegar?